Sempre vocês vão ouvir o barulho do cachorro, da cachorrinha e da vizinha que não para um segundo e não tem como. Então, eu tô gravando aqui do ateliê, que eu já falei pra vocês, que pode ser que o ateliê de arte da Vivi, o cantinho de criações, se transforme em um cantinho do bebê, né, gente? A nossa casa não é tão grande, então ou a gente transforma o ateliê ou então o nosso quarto gamer, onde a gente joga, onde fica o computador, etc. A gente tá pensando ainda, eu acho assim, muita gente tá achando, mas já tá com cinco meses, ainda não pensou nisso? Não, eu quero fazer as coisas com calma, devagar, tudo sem pressa, a gente tá pensando bem ainda, porque são muitas coisas que vão ter que tirar do lugar, manejar, tudo, então eu acho que com calma tudo dá certo, eu penso assim. E hoje eu fui, de manhã, eu fui no dermatologista, por quê? Porque o que eu tenho notado? A gravidez toda, toda a minha gestação tem sido muito tranquila, eu não sinto sintoma de enjoo, de outras coisas assim que são desconfortáveis, tá? Até então, quando chegou agora, nessa fase de cinco meses, mais ou menos, eu tenho sentido algo que eu vou contar pra vocês, que é a parte de indisposição, muito sono, e outra coisa que eu notei muito é a parte da pele, ela mudou bastante a minha pele. E os pés, a sola dos pés ficaram mais grosseiras, então a sola do pé, o calcanhar, ele ficou bastante grosso, então eu fui hoje no dermatologista pra tentar verificar o que eu poderia passar, o que pode passar, o que não pode passar, inclusive tá rachando tanto a sola do meu pé, que até feriu, pra vocês terem uma ideia. E eu quis perguntar também, a respeito de hidratante pro corpo, qual usar, qual protetor solar é melhor, qual que não é, porque a gente vai usando aqueles que a gente tem, ou conversando, ah, usa esse, usa aquele, mas eu quis ouvir a conversa, a voz da especialista mesmo, pra poder ver qual é melhor. Eu não vou falar qual marca, qual ela receitou, a dermatologista receitou, porque isso você tem que ver com o seu médico, se você está grávida, e você está com o mesmo problema que eu, de pés secos, querendo saber qual creme hidratante você deve usar aí na barriga, né, pra não dar estria, essas coisas, não é que não vai dar estria, ela explicou, você pode estar passando creme e as estrias aparecerem também, porque depende muito do seu corpo, do seu tipo de pele, mas o creme ajuda e muito, não é verdade? Eu não vou falar qual, qual que ela tá indicando, porque também aqui não é um canal específico pra isso, eu não sou especialista, de maneira nenhuma, e você tem que falar com o seu médico, com o seu especialista, pra ver o que é melhor, o que você deve proceder, que tipo de medicamento passar, etc. Outra coisa que eu fui perguntar pra ela foi a respeito do meu cabelo, gente, ó, tá super branco, tá com muitos fios brancos, e eu não tingi, depois que eu descobri que estava grávida, eu não tingi nenhuma vez, então ele está com bastante fios brancos, meu cabelo ele é bem escuro, então aparece muito, fui perguntar pra dermatologista, se pode tingir, se não pode tingir, né, etc. Então tudo isso também é o que eu falei pra vocês, tem que conversar com o seu médico, ele vai saber, não é só a dermatologista ou dermatologista, você vai ter que conversar também com o ginecologista, o obstetra, certinho, pra descobrir o que é melhor pra você, pro seu tipo de corpo, porque cada gravidez é de um jeito. Eu não estava sentindo nada, na verdade, a gravidez toda, e hoje eu sinto muita indisposição e desconforto no sentido de ficar muito tempo em pé, o que é normal, tá, não é problema nenhum, de ficar muito tempo em pé, eu quero sentar, eu tenho muito sono, muita vontade de dormir o dia inteiro, se deixar, eu vou lá pra cama e durmo, e durmo mesmo, entendeu, um sono gostoso, tranquilo, do resto tá tudo caminhando bem, não consegui descobrir ainda ser menina, menina, não deu pra saber, porque no meu último ultrassom, que foi em março, fiz no começo de março, o bebê estava de costa e com as perninhas fechadas, não deu pra descobrir, não deu. O médico chutou, ele chutou que seria uma menina, mas ele falou que não é 100% de certeza, só que todo mundo, todo mundo que eu vejo na rua, todos os parentes, as pessoas que eu vejo, falam pra mim, amigos, que é uma menina, que é menina, que é menina, que é menina, e etc. Todo mundo tá falando que é menina, mas a verdade é que eu vou fazer o próximo ultrassom só dia 18 de abril, que vai ser o morfológico, e assim vou descobrir, acredito, né, que sim, iremos descobrir se finalmente ser menino ou menina, tá ok? Do resto tá tudo bem, na última ultrassom a gente verificou que tá tudo tranquilo, tá tudo caminhando bem, saúde, tudo demais, eu tô comendo tudo normalmente, o único desconforto que eu percebo, com cinco meses aí, eu já tô indo quase seis meses, é o cansaço nas pernas, outro detalhe é que eu já estava acima do peso quando engravidei, né, então eu não tenho ganhado muito peso na gravidez, eu já estava acima do peso, então isso eu acho que prejudicou muito, meus pés estão bastante inchados, depois eu até vou mostrar pra vocês como que tá a situação do meu pé, estão inchados, a perna também, então eu canso muito de ficar em pé, chega no final do dia, eu quero mais é sentar, erguer as pernas pra cima, mas do resto tem sido tudo maravilhoso, então, nesses cinco meses, caminhando pra seis meses, eu percebo mais cansaço, mais indisposição, bastante sono, né, tudo tranquilo, gente, nada assim fora do normal, e a parte da pele, né, que eu falei pra vocês, que eu fui procurar a dermatologista hoje, por conta do calcanhar, que tá rachando muito, tá ficando muito seco, eu tenho passado outros produtos, passei até aquele óleo de amêndoas da Johnson, sabe, pra beber, mas não adiantou, não adiantou, passei outros produtinhos também, que não adiantaram, e agora sim, ela indicou um produto específico, pra cicatrizar primeiro, e depois hidratar a sola do pé, mas ela disse que na gravidez, é normal acontecer, toda essa mudança no nosso corpo, na nossa pele, né, tudo muda, né, gente, e o que ela falou, eu achei interessante, a dermatologista falou assim, que o corpo é como se ele estivesse em stand-by, então assim, depois da gravidez, que a gente vai cuidar de tudo, deixa agora, vai só amenizando, né, as coisas, cuida, né, hidrata o pé, hidrata a pele, passa um bom protetor solar, porque eu tava usando o fator 30, ela disse que não, eu tô até suando, gente, é o fator 60, tá, tem que usar 60, 70, usar bom protetor solar no rosto, mesmo em dias nublados, em todas as partes aqui do braço, aqui, né, essa parte toda, que tem visibilidade, que o sol vem com tudo, proteger bem a pele, pra não dar melasma, pra não dar manchinhas, e o que vier acontecer, né, no caso de manchinha, coisas desse tipo, que acontecer na gravidez, depois a gente pode cuidar, né, pra fazer essa parte estética, depois que o bebê nascer, agora é hora de cuidar do bebê, né, fazer com que o bebê esteja, com um bem-estar, bem cuidado, você se alimentando bem, né, com bastante legumes, verduras, frutas, estando, não passando nervoso, né, num lugar tranquilo, repousando quando pode, ficar tranquila, na paz, né, no bem-estar do seu lado, com a sua família, com os seus amigos aí, esteja bem, eu acho que é isso que é o mais importante, você estando bem, o bebê está bem, e o que for preciso, procura ajuda médica, né, procura apoio, suporte, não guarde só pra você, passe pra frente sempre, eu acho que é isso, então, eu quis compartilhar um pouquinho pra vocês, de como está sendo a gravidez, tem sido, tem sido dias maravilhosos, apesar de cansativos, como eu falei pra vocês, apesar de pés inchados, mais indisposição, e bastante sono, mas isso não é nada, perto da maravilha, da dádiva, da alegria, de estar gerando um bebê, né, isso é maravilhoso, de ser mãe, não tem dinheiro que pague, não tem nada, que faça você ficar triste, ou esmorecer, o que a gente quer, agradecer, agradecer, agradecer a Deus, por essa alegria, gente, é isso, então, muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final, e agora eu vou mostrar como está meus pezinhos inchados, pra você dar uma olhadinha, olha só isso, e aqui, estão os meus pezinhos, inchados, tá dando pra notar, não sei se tá dando, né, mas eles estão bem, inchados, olha só, a perna também, ok, e a sola do pé, seca, não que meu calcanhar sempre for uma maravilha de macio maravilhoso, não, mas, principalmente em inverno, né, ele era meio seco, mas agora com a gravidez, ficou muito seco, muito seco, então eu fui procurar ajuda, da dermatologista, de um especialista, qual creme eu devo passar, e essas coisas, né, o que eu devo fazer, como proceder nesse, nesse, nesse caso, né, que tem que cicatrizar, as feridinhas que estão aqui, e depois um creme hidratante bom, que, na verdade, eu vou mandar fazer, ok, se você tá com o mesmo problema, tem que procurar um especialista, eu não vou ficar falando aqui em vídeo, qual produto usar, e isso indicar, porque eu não sou médica, ok, tem que procurar um médico especialista, pra poder estar indicando, o que é melhor pra você, porque grávida também, a gente não pode usar, qualquer tipo de produto na pele, existem muitos produtos, que não podem ser usados, por gestante, então, só o médico mesmo, pra indicar, o que é melhor, pra você, pro seu tipo de corpo, pro seu tipo de pele, ok, é isso então pessoal, eu vou ficando por aqui, e a gente se encontra, no próximo vídeo, tchau, 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 E aí